Olá, caros estudantes, quero saudar a todos com um abraço virtual e com muita saudade da nossa relação no ambiente escolar. Espero que toda essa situação de pandemia se resolva logo para que nós estejamos mais uma vez juntos nos pátios da escola, na sala de aula, porque a saudade desse contato é grande. Você já me conhece, sou professor Itam Leal, professor da escola Rosa Maria Esperidão Leite, ensino português. Hoje eu estou vestido com guardapó branco e sobre o guardapó eu tenho uma camisa laranja. Quanto à minha aparência, eu sou uma pessoa de porte baixa, de estatura baixa, afrodescendente, de pele parda, meus cabelos e minhas barbas são brisárias, são crespos e meus olhos são castanhos. Nós vamos então dar início à nossa aula, à nossa terceira aula, para o sexto e sétimo ano, e o que vamos aprender hoje o nosso tema vai ser um pouco diversificado. Nós vamos falar da importância do livro, dos indígenas brasileiros, no caso da literatura indígena e da estrutura da frase. No final, vamos ver como é que tudo isso se junta, se mistura, se dá certo ou não. Mas, para começar, eu quero lembrar o seguinte. O mês de abril é um mês importante no que diz respeito ao livro e aos índios e à cultura indígena brasileira. Por quê? É um mês de comemoração para esses dois elementos que influenciam muito no nosso dia a dia, no nosso comportamento, na nossa cultura. Então, o mês de abril, ele comemora o dia do livro ou os dias do livro, porque são vários dias direcionados à comemoração do livro, né? Esse elemento, esse objeto que se tornou de grande importância na nossa cultura. Então, dia 2 de abril, se comemora o dia internacional do livro infantil. No dia 18, o dia nacional do livro infantil. No dia 19 de abril, comemoramos o dia do indígena, né? Então, há uma música que dizia que todo dia era dia de índio. Mas, todo dia é dia de índio. Nós podemos não ter um contato direto, porque estamos situados, nós moramos na cidade. Mas, na comunidade indígena, todo dia é dia de índio. Então, no dia 19 de abril, é o dia que se comemora o dia do indígena. E, para concluir, no dia 23 de abril, se comemora o dia mundial do livro. Então, se esses elementos culturais, os indígenas e o livro, né? São tão importantes, então, eles ganharam datas comemorativas pelo seu grande valor, né? Na cultura, nas tradições do nosso povo. Então, vamos lá. Para começar a falar de livro, da importância do livro, eu quero trazer aqui, né? Uma frase muito conhecida de um dos nossos maiores escritores, baiano, Castro Alves. O que é que ele diz sobre o livro? Num período em que a leitura começava a se difundir, apesar de ser acessível a poucos, a escola, a escola também começava a se popularizar. Como visionário, ele diz essa frase. Ó, bendito o que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Então, perceba que, numa época em que o acesso à leitura era mais restrito, Castro Alves já preconizava o grande valor que o livro tem para a cultura, para o desenvolvimento pessoal do indivíduo. Então, o livro, esse elemento cultural que faz parte do nosso dia a dia, é responsável pelo desenvolvimento da nossa cultura, desenvolvimento profissional, desenvolvimento emocional. Então, o livro, ele é um objeto de muito valor para o desenvolvimento da humanidade. para a gente entender um pouquinho sobre a importância do livro, uma escritora chamada jornalista e editora do blog da leiturinha, Ana Clara Linteira, ela diz o seguinte sobre o livro. Ela está dez, ela nos dá dez itens de importância, importância para o livro. Então, vejamos quais são os livros. Primeiro, para que serve o livro? Para nos levar a conhecer lugares que talvez nunca imaginávamos viajar ou até não existiam, não existam mais ou nunca existiram. Olha aqui esse livro. Se você quer viajar para um lugar que nunca existiu, que vai te trazer, te fazer viajar realmente num universo ficcional, cheio de de seres fantásticos, num ambiente completamente diferente do nosso. Então, olha aqui, as Clônicas de Nárnia são um livro que nos leva para outro universo, um universo fictício muito bonito. Então, fica ali. Qual é a outra dica para que serve o livro? para nos colocar em lugares muito diferentes do que estamos, possibilitando que vejamos o mundo por outros olhos. Então, eu tenho aqui um livro que é até de um autor da nossa rede municipal de ensino, professor Aldrin da Costa Cruz. Então, ele fala sobre a visão sobre o a respeito do índio no livro didático e também ele nos coloca aqui depoimentos de um indígena pataxó que relata sobre a visão do índio de uma forma geral, a visão de mundo do índio e também o livro fala sobre a condição do livro como o índio é mostrado nos livros didáticos. Então, nós precisamos estar em contato com esse tipo de leitura. Outro motivo para que possamos ler, para que serve o livro, para abrir nossa mente e ampliar nossa visão de mundo para além do que conhecemos. Olha aqui, a sociedade que vivemos ela é construída de alguma forma. Então, há coisas que nós não compreendemos dentro da sociedade, dentro do nosso dia a dia e há livros que nos ajudam a compreender esse mundo que fica invisível aos nossos olhos. A construção social da realidade. Você sabe exatamente como é que a nossa realidade é construída, de que forma? Então, o livro é um elemento, é um mecanismo que nos ajuda a ver com olhos mais, com a visão mais profunda a realidade em que vivemos. O livro também serve para aguçar a nossa curiosidade e despertar novos interesses, para conhecer grandes e incríveis personagens, sejam eles reais ou fictícios. Podemos ler a biografia de alguém como essa daqui, esse livro, que fala também sobre a vida de um dos nossos maiores autores, um dos autores mais importantes do nosso país, no período pré-modernista, na história, que é o Lima Barreto, um escritor negro que tinha uma visão do mundo bem e crítica no que diz respeito ao nosso país. O livro também serve para ampliar nosso vocabulário, colaborando para que nos comuniquemos melhor, seja por meio da fala ou da escrita. para que serve o livro mais? Para estimular a empatia, a solidariedade e o respeito. Rubem Alves, escritor também nosso, muito conhecido, com esse livro em Paisagens da Alma, ele nos estimula no que diz respeito ao que foi dito agora. O livro serve para estimular a empatia, a solidariedade e o respeito. Para que mais serve o livro? Para colaborar para uma leitura de mundo mais crítica, habilidade fundamental nos dias atuais em que somos bombardeados por informações a todo momento. Então, Noam Chomsky, ele escreveu esse livro, Mídia, Propaganda Política e Manipulação. É um livro que nos dá, nos orienta a perceber dentro das notícias o que é verdadeiro, o que é falso e como as grandes mídias podem nos manipular. o livro também serve para estimular a imaginação e a criatividade importantíssimos não só na infância, mas durante toda a vida. O livro também serve para desenvolver e fortalecer os laços afetivos, seja com as pessoas que já conhecemos ou com aqueles que conhecemos por meio dos próprios livros. uma outra um outro elemento de valor do livro para que serve o livro nós não podemos esquecer é o nosso livro Itáquico. Ele nos acompanha durante muito tempo da nossa vida. Não é? Então, infelizmente, ainda tem a situação de que pessoas que vivem em situação de vida difíceis, o primeiro contato com livros para essas pessoas é através da escola com o livro didático. Todo mundo ainda, infelizmente, tem condição de ter livros devido à sua situação social, devido às dificuldades da vida. Mais particularmente, eu quero apresentar um livrinho aqui, um livro que eu li bastante para os meus filhos. O Reflexo. Parece ser um livro simplesmente infantil, só que ele nos dá uma verdadeira lição de vida. Não é? Esse livro que foi escrito por Stephanie Light, que não é brasileira, é francês, se não me engano, não é? Ele fala desse personagem aqui. Hugo é um personagem muito orgulhoso. Ele desenha de todas as pessoas. Chega um momento que ele diz que para conviver com ele só seria possível se fosse com uma pessoa igual a ele, que se comportasse da mesma forma que ele. Um certo dia, diante do espelho, ele voltava a declarar isso, que ele só seria feliz se tivesse ao lado dele alguém que fosse igual a ele. De repente, sai do próprio espelho o reflexo dele que seria o seu oposto ou o seu equivalente. Então, a história nos conta que ele passou a conviver com ele mesmo e quando ele percebeu como ele era, ele mudou de comportamento. Então, ele não suportou viver consigo mesmo. O livro nos dá um conselho de que devemos ser humildes, que devemos respeitar aos outros, mas principalmente não sermos egoístas. O mundo é de todos, todos têm valor. Então, é um livrinho, um livro que ensinou muito aos meus filhos e pode ensinar também a você. Então, dando continuidade, lembrando que também o livro ajudou aos portugueses a chegarem aqui quando eles faziam suas viagens nas caravelas, nas suas descobertas. Então, a orientação da leitura para como navegar, para como se comportar em uma viagem marítima. E aí, essa pequena que vem nos diz o seguinte, e assim foi o descobrimento do Brasil. Como assim? E a versão dos índios? E aí, pessoal, a versão dos índios. Os portugueses chegaram aqui e encontraram aqui os indígenas e, tradicionalmente, nós temos a visão dos indígenas de acordo com o que é contado pelos livros, pelas imagens de televisão, pelo que a história nos conta. Mas, e a visão dos indígenas? Será que eles são aquilo que muitas vezes nós vemos em livros de dados? aquelas pessoas que ainda estão na condição em que os portugueses chegaram aqui? Eu creio que isso é um equívoco. Mas vamos continuando. Olhem os questionamentos. Vejam aí, nós temos na imagem o dia a dia de algumas tribos indígenas. como os indígenas são vistos pelas pessoas ditas civilizadas? Estas são imagens que retratam dia a dia o tipo de tribos indígenas pelo Brasil. Mas será que em meio a esses costumes algo não mudou? Será que mesmo valorizando a sua cultura os povos indígenas não partiram para novas experiências fora do seu lugar de origem? Será, gente? Será que eles ainda permanecem dessa forma? Será que eles mesmo valorizando a sua cultura eles não partiram para outras experiências mundo afora? Eu tenho um videozinho para a gente ver que fala um pouquinho sobre essa experiência dos indígenas já numa cultura de letramento. Vejamos. E tiremos algumas conclusões? Música Música A escola aqui no Peguautê está avançando bem. Estou falando isso porque, primeiro, começou em 2001, dois professorzinhos e agora já tem cinco professores aqui e um vice-diretor. Meu filho já deu um ano de aula, então, que estudou nessa escolinha aqui, com a cobertura de espalha, enfrentou e chegou a ser professor já. Quando vi os professores se formando, eu me interessei nesse trabalho. Então, me esforcei para estudar cada vez mais. Nossos alunos é meio quietinho e, na Escola do Branco, os alunos gritam. O professor, para ele, é um pai, então, respeita muito. Eu acho muito legal de professor índio trabalhando na sala de aula, até mesmo para conservar a língua, a tradução mesmo. Porque aí a gente trabalha as duas línguas. Quando a gente entra em férias ou com recessos, as crianças já perguntam quando vai começar a aula. Então, hoje em dia, dependemos muito da escola também, para fortalecer a nossa cultura. Quarta-feira é para nós um dia muito especial, porque ali a gente aprende muitas coisas, né? Até dos nossos mais velhos, caciques, pagés e outros mais lideranças espirituais, né? Você reúne, passa as informações, cultura, religião. Aqui dentro da aldeia, nós temos que manter o que é a nossa cultura, o que o Deus deu para nós, para cada nação. Os indígenas, mesmo valorizando a sua cultura, as suas tradições, eles têm avançado socialmente. Eles estão partindo para experiências fora do seu ambiente de convivência. Então, os indígenas, eles estão também mudando. Os tempos mudaram, os tempos mudaram muito, e os indígenas também estão começando a acompanhar essa mudança, não é? Então, será que há indígenas que hoje atuam fora das tribos, em outros ambientes de trabalho, em outras situações de vida? Vejamos dois exemplos disso. Então, aí temos um indígena que se tornou médico e uma outra indígena que trabalha na área de moda. Eles não deixam as suas tradições, mas eles hoje atuam em ambientes fora do ambiente das tribos. Doutor Israel Tuyuká, que se formou em medicina pela Universidade da Amazônia. E Dayana Molina, que é especializada em moda. Então, os indígenas estão evoluindo também, no que diz respeito à cultura, empregos. E, felizmente, eles têm um senso de comunidade muito grande e tudo que eles fazem também eles voltam para a sua comunidade. Eles utilizam, não é? Eles levam para o ambiente de sua origem. Então, mas será que existem escritores indígenas? Será que existe literatura indígena? É o que vamos ver daqui a pouco. Mas, antes de mais nada, nós temos que lembrar que, infelizmente, existem pessoas que ainda discriminam a população indígena. As pessoas indígenas. Não podemos esquecer que os indígenas, os índios, eles são pessoas como nós. Têm direitos como nós. Então, por que discriminar essas pessoas? Observem o preconceito como se manifesta através de determinadas frases a respeito dos indígenas. Frases de preconceito contra os indígenas. Os indígenas são preguiçosos e não gostam de trabalhar. Será que é isso mesmo? Ou será que eles têm uma cultura diferenciada da nossa em termos de trabalho? Será que eles não valorizam o tempo deles? Será que eles necessitam viver apenas para trabalhar dentro da cultura deles, da visão do mundo que eles têm? Ou eles trabalham para viver? Dão espaço à sua vida, à sua família, dentro da sua comunidade. Valorizam a própria vida, a própria saúde mental. E, por isso, muitas vezes, pessoas que não compreendem, utilizam desse tipo de argumento para fazer uma imagem negativa do indígena. Outra frase, nossa sociedade é mais avançada, não temos nada para aprender com os indígenas. Será que não mesmo? Será que a solidariedade de que eles vivem em comunidade não deve ser aprendida? Será que a cultura deles não pode ser aprendida por nós? O que diz respeito à convivência? O que diz respeito à convivência? Os índios atrasam o desenvolvimento do país. Isso é uma frase política muito negativa e isso não existe, de fato. Os índios estão perdendo sua cultura. Olha o que nós vimos no vídeo. Os índios, eles estão valorizando sua cultura, mas eles também estão avançando em outros ambientes. Em outros ambientes em que diz respeito à sua vida social. Mas vamos perder esse preconceito. Os indígenas são pessoas normais, como todos nós, mas que têm seu modo de vida. E já que estamos falando, já começamos a falar em frases. Um frase que é algo também que vai servir para a construção da cultura, dos livros. Que tal a gente dar uma relembrada nesse assunto? Que tal relembrarmos um pouco da frase? Qual a estrutura de uma frase? Para que serve a frase? Então, vejamos. Todos sabemos o que é a frase, com certeza. Todo mundo que já foi à escola, mesmo que não foi à escola, intuitivamente sabe construir uma frase. Então, de forma subjetiva, de forma intuitiva, todos sabem o que é a frase. Olha o que diz o conceito de frase apresentado. A frase é tudo enunciado, com sentido completo e que estabelece comunicação. A frase pode ser formada por uma palavra ou conjunto organizado em palavras, podendo não ter verbo ou opção verbal. Mas também a frase pode se confundir com o texto. Observem esse outro conceito, esse conceito de texto, se nós não podemos considerar a frase também um texto. Então, o texto, o que é que são textos? São textos, portanto, uma frase, um fragmento de um diálogo, um provérbio, um verso, uma estrope, um poema, um romance, até uma palavra-frase. Uma palavra sozinha, ela pode ser uma frase. Sigamos. Então, vejamos. A frase é um enunciado linguístico. Por quê? Porque ele é uma linguagem verbal. Se é verbal, é linguístico. Linguístico que pode ser escrito ou falado. Então, a linguagem verbal, ela pode ser escrita ou falada, que também é considerada uma linguagem oral. Uma frase não é simplesmente um conjunto de palavras. Nós podemos até achar que seja, mas uma frase, ela não é um conjunto de palavras. Por quê? Porque, observem esse exemplo aí. Nós temos um conjunto de palavras. Bola, canção, vender, filho, elefante, escola, noite, histórias, espetacular, caiu, demais. Isso nós podemos considerar uma frase? Podemos? Não. Mas por quê? Observem que esse conjunto de palavras não nos traz mensagem nenhuma. Então, um conjunto de palavras não pode ser considerado uma frase. Vai depender da circunstância em que ela foi produzida. Para que seja frase, é necessário que tenha uma ordem de sentido completo. Olhem-se dois exemplos. Primeiro. Cultura há com indígenas, nosso, os cultos contribuem. Isso pode ser considerado uma frase? Por que não? Percebam que na primeira linha, no que acabamos de ler, não existe uma ordem das palavras. As palavras, para ser frase, elas devem estar no seu devido lugar. Artigo no lugar de artigo, substantivo no seu devido lugar. Então, para que exista ordem, esses grupos de palavras têm que estar no seu devido lugar. E, havendo ordem, é muito provável que haja sentido naquela frase. Os indígenas contribuem com a nossa cultura. Mas mesmo a frase tendo ordem, se você não conhecer determinadas palavras que se compõem essa frase, você pode ter dificuldade em entendê-la. Mas isso não quer dizer que ela não tenha sentido. Então, gente, uma palavra pode ser uma frase a depender do contexto e situação em que ela é produzida. Vejam, por exemplo, você está na sala de aula conversando com um colega e, de repente, a professora fala silêncio. Essa única palavra, ela te transmite uma mensagem. Você sabe exatamente por que a professora falou silêncio, por que ela pediu silêncio. Não precisa explicar mais nada. Essa palavra, simplesmente, te dá um recado completo. Você está no trânsito, dirigindo, de repente, num cruzamento de rua, você se depara com uma placa páreo. Você entende imediatamente aquela palavra, por causa do contexto em que ela foi produzida. Você sabe que é um cruzamento, é um lugar perigoso para atravessar. Então, você para, observa e segue. A placa páreo já te dá uma dica, também te dá uma mensagem completa pelo contexto em que ela foi produzida. Você está sentado em casa e, de repente, você vê lá fora gritos de alguém gritando, falando, pedindo socorro. Quando você ouve socorro na sua mente, você vai imaginar logo que pode estar acontecendo algum fato de violência, por exemplo. Então, a palavra socorro, dentro do contexto em que ela foi produzida, te passa uma mensagem. E nessa mensagem, você vai ter uma reação sobre essa mensagem. Então, você fica em estado de alerta porque você entendeu que está se passando simplesmente por uma única palavra que nós podemos chamar de frase de contexto, frase de situação ou palavra-frase. A frase pode ser construída apresentando ou não sujeito. Nós sabemos exatamente o que é um sujeito dentro de uma frase. É o elemento que pratica ou sofre alguma ação. No caso da primeira frase, Israel, Uyukah, formou-se em medicina. Então, nós temos um sujeito, alguém que praticou uma ação. E podemos também usar a frase sem sujeito. São cinco e meia. Essa frase não se refere a ninguém, não está direcionada a ninguém, mas simplesmente ela faz um relato de uma circunstância de tempo. Então, a frase pode ser construída com sujeito ou sem sujeito, com alguém que praticou uma ação ou sem essa pessoa. Ok? A frase pode ser circunstancial e não se direcionar a ninguém. Pode ou não ter verbo ou locução verbal. Quando ela tem verbo, ela é chamada de frase verbal. Quando ela não tem verbo, é chamada de frase nominal. Então, preste bem atenção. Dia muito chuvoso hoje. Veja aqui, não existe verbo na frase. Verbo é a palavra que indica uma ação. Então, nós não vemos essa palavra nessa primeira frase. Ela não tem verbo. Então, ela é uma frase nominal. O dia hoje persistiu chuvoso. Já se apresenta um verbo. O verbo persistir. Então, essa é uma frase verbal. Na frase seguinte. A chuva persistiu em cair o dia inteiro. Vejamos que tem uma locução verbal. O que é uma locução verbal? São dois verbos juntos, pronunciados simultaneamente, mas que eles apresentam um único sentido. A chuva persistiu em cair o dia inteiro. Então, isso é uma locução verbal. Quando a frase tem uma locução verbal, ela também é considerada frase verbal. Então, essa é a estrutura da frase. A frase é produzida a partir de um contexto real ou imaginário. Contexto é a situação que estimula a produção da frase. Então, toda frase é contextualizada. Ela é produzida a partir de um referente, de algo que você viu. E a partir desse algo, você produz a frase. Viu, imaginou, não é? Recebam os exemplos. Este ano, não teremos festas juninas. Então, é um contexto real. Tem um referente ao qual você está fazendo referência. Nós sabemos que não teremos festas juninas por causa da pandemia. Então, essa frase está contextualizada. E esse contexto foi o que estimulou a produzir essa frase com esse sentido. Podemos também criar frases que sejam imaginárias. No mundo dos Smurfs, todos são azuis. Então, isso aqui é um contexto imaginário. Um contexto criado pelo homem no filme, por exemplo, num desenho animado. E que você pode utilizar como ponto de referência para produzir aquilo que você fala. Para produzir frases. Então, existem muitos outros tipos de frases. Mas, tradicionalmente, a gramática classifica as frases em quatro. Esses quatro tipos, teoricamente, como eu já disse também, existem muitos outros. Mas, esses quatro tipos de frases, eles formam a base para tudo que a gente fala ou escreve. Então, a frase pode ser declarativa, que é a frase empregada para dar resposta, informar para alguma coisa. A frase declarativa pode ser tanto afirmativa quanto negativa. Uma afirmativa, os índios habitam matas e florestas. Então, estou fazendo uma afirmação positiva. Na seguinte, uma declarativa negativa, o nome já diz tudo. É uma negação, os indígenas não são preguiçotos. A frase pode ser interrogativa, ela é empregada para fazer perguntas. Como se pronuncia criança na língua tupi? A frase pode ser exclamativa, empregada para expressar espanto, surpresa, emoção, admiração, alegria, dentre outras coisas. Está chovendo, vamos embora. Então, a frase exclamativa, ela tem várias funções, você pode produzi-la em várias circunstâncias. A frase imperativa, empregada para expressar uma ordem, um desejo, um pedido, uma orientação. Leve um guarda-chuva. Então, quando eu faço um pedido, dou uma ordem, expresso meu desejo, eu estou produzindo uma frase imperativa. Como eu já disse, esses tipos de frases são base para a construção de tudo aquilo que a gente fala e escreve. Então, precisamos saber elaborar direitinho as nossas frases, as nossas falas, tanto na escrita quanto no oral, na expressão oral, para que tenhamos êxito na nossa comunicação. As frases podem se tornar um livro, um verso, um poema, um parágrafo, um livro, um discurso de qualquer natureza. Ela é a base para tudo o que falamos ou escrevemos de modo informal ou formal. Então, tudo o que falamos, tudo o que produzimos em termos de escrita é a partir de frases. Frases tornam-se parágrafos, frases tornam-se poemas, frases tornam-se livros, frases tornam-se discursos políticos, entre outras coisas, no âmbito da comunicação. Então, para concluir, já que falamos de livros, de indígenas, de frases, eu vou repetir uma pergunta que eu fiz anteriormente. Será que existe a literatura indígena? Será que os índios têm uma literatura própria do seu ambiente, da sua cultura? Não é? Claro que sim. O índio já deixou de ser simplesmente um ente folclórico, há muito tempo, nunca foi, mas na cultura dos civilizados, aparentemente o índio é uma entidade folclórica, coisa que ele não é, mas que ganhou o mundo, tem saído do seu ambiente e feito novas experiências de vida. A literatura é uma das coisas que está incluída nessa experiência de vida vendida. Olha aí o que diz Juliana Padu, uma escritora. Além de revelarem saberes e modos de vida dos povos originários, textos escritos pelos próprios indígenas são um meio de resistência e uma forma de refletir sobre a pluralidade cultural brasileira. Então, os nossos índios já estão se arvorando, caminhando pelos ambientes literais. Então, olha o que diz a manchete de um jornal de grande circulação no Brasil, jornal Estado de Minas. Autores indígenas conquistam espaço na literatura brasileira. Os veteranos Ailton Krenak, Davi Kopenawa e Daniel Mundurupu têm ensinado o país a repensar sua história. O poeta, ou melhor, a poeta Jury do Rico e a cordelista Aurita Tabajara estão entre os talentos revelados nas aldeias. Então, como vocês percebem, a literatura indígena tem ganhado espaço em âmbito nacional e até internacional. Então, eu andei pesquisando e encontrei cinco escritores que se destacam no âmbito, no ambiente da literatura indígena. São autores e autoras. Então, temos aí Ailton Krenak, Aurita Tabajara, Davi Kopenawa Yanomami e Daniel Mundurupu e Jury do Rico. Então, esses são escritores indígenas de destaque na literatura nacional. Então, eles já ganharam espaço, já têm leitores que os seguem e produzem muito. Dentre esses escritores, eu escolhi dois para falarmos um pouquinho deles, não é? Que é o Daniel Mundurupu, escritor já há um certo tempo. Ele produz, dentre outras produções, dentre outros escritos, livros infantis, dentro da sua cultura. Então, esse é um dos livros que ele produziu, Histórias de Índio, que são contos. Na primeira parte, esse livro traz um conto da cultura Mundurupu. O nome dele é Mundurupu porque o nome da tribo funciona para ele como se fosse o seu sobrenome. Então, Daniel Mundurupu. Na primeira parte, esse livro traz um conto da cultura Mundurupu. O menino que não sabia sonhar, falar de Kashi, um garoto, como outro qualquer, exceto pelo fato de o pajé ter o escolhido como seu sucessor. Para ser iniciado nos Segredos da Pajelança, o pajé lhe ensina que é preciso sonhar, pois nos sonhos residem os grandes mistérios da vida. Aqui, talvez pela primeira vez no Brasil, a cultura indígena é apresentada do ponto de vista de um de seus integrantes. Então, é um livro escrito do ponto de vista do próprio indígena. É a visão de mundo que ele tem. E é expressada para nós, que nos dizemos civilizados, pessoas da cidade, mas que também necessitamos de conhecer o ponto de vista dos indígenas para enriquecer nossa cultura. A outra autora que destaca é a Orita Tabajara. Ela é escritora de Cordel. Então, imagine, uma mulher indígena escritura com destaque é algo para nos deixar vaidosos, ou para deixar vaidosos o seu povo, o povo da sua cultura. Então, ela, da escritura de Cordéis, esse é o seu primeiro livro, Coração na Aldeia, Pés no Mundo. Em seu primeiro livro, a cordelista Aorita Tabajara se utiliza da força da palavra para ganhar o mundo. Em sua jornada, a força da mulher nordestina, indígena, sonhadora e viveira se encontra com a sutileza poética característica da autora. Ilustrado com xilografuras de Regina Dozina, esta preciosa obra chega ao público através do selo Eucar Editora. Então, os nossos indígenas estão tendo espaço literário em vários estilos. Narrativas, poesias, Cordel, dentre outros. Vamos valorizar essa cultura que é importante para o nosso desenvolvimento também. A cultura indígena enriquece a nossa cultura. Então, a minha sugestão é que vocês pesquisem autores indígenas que façam a leitura desses livros. Porque comprar o livro e deixar guardadinho não vai te trazer conhecimento nenhum. Então, gente, obrigado pela atenção. Até breve. Nós nos encontraremos novamente em outra videoaula. Tchau. Tchau.